E aí, Fê? Já está preparado para a Comic Con? Tô só olhando um livro aqui agora. Nossa, que livro? Deixa eu te contar aqui, o que o Harry Potter e o Gandalf Wayne quando estão doentes? A bula do remédio? José Saramago. Hum, vamos para a Comic Con. Oi, Anjo. Oi, Felipe. Gente, que bom que encontrei vocês. Vai começar agora, uma hora, no Auditório Cinemark, o painel. Vamos. Você quer entrar no painel, Nath? É agora, dá tempo. Falta 10 minutos. Isso. Mori, vamos ver o que mais está passando. Tá bom. O evento nerd mais épico do ano começa muito antes de dezembro, pois, cientes dos preços altos que enfrentarão na Comic Con, os juristas especializados em economia doméstica buscam um estoque de lanches baratos em meio a um pandemônio chamado Black Friday. Mas, gente, eu não sei se vocês sabem, mas a gente vai para a Comic Con no modo econômico, sabe? Então é por isso que nós estamos aqui hoje, na quase meia noite de uma, de quinta para a sexta. Olha, aqui dentro tem mais Pringles do que eu pensei ser possível caber em alguma coisa. Tá vendo? Com o desastre do Inglos possíveis, Comic Con está começando. A nossa equipe fez uma cobertura exclusiva dos desafios enfrentados pelos juristas da Toga Voadora no caminho até a CCXP 2017. Não tenho visibilidade nenhuma. A situação do aeroporto de Berlândia hoje. A gente está aqui preso numa caixa, numa lata gigante. Mas está aqui em cinco horas dentro do ônibus em São Paulo, acho que aqui está melhor. Dá para melhor, consertei que a gente ia mudar melhor, que já estava bom. A gente ia mudar para melhor, que não estava muito bom. Estava meio ruim também. Pelo visto a gente não tem sorte mesmo com viagem para a Comic Con. Gente, o que aconteceu com o nosso voo? Bom, não falaram a palavra cancelado ainda. Mas mandaram a gente embarcar depois que a gente está embarcada há duas horas. Isso, estamos desembarcando, pessoal. Agora parece que piorou. Eu suspeito que o motorista do ônibus do ano passado está ali, ó, rindo da nossa cara. Gente, o Felipe não dormiu na noite anterior à Comic Con. E aquele ali é ele, dormindo no ônibus de linha de São Paulo. A gente está indo para o metrô e ele está apagado como um bebê. Será que é desgraça? Eu quero dormir, porra! Após saírem da fila para o metrô, nossos juristas pegam a fila do ônibus, que leva até a fila do estacionamento, onde eles pegam a fila do credenciamento, para pegar a fila de entrada, para enfim poderem seguir para as filas das estandes. Essa é a sensação, é a primeira vez na Comic Con, meu Deus! Ainda perdida, gente, mas vai dar certo. Começou! A partir de agora você acompanha as emoções de No Limite, uma aventura da vida real. De pessoas comuns que aceitaram o desafio de enfrentar duas naturezas. Primeiro, a natureza humana. Como será que eles vão se virar para enfrentar os perigos de uma outra natureza? Essa que está em volta da gente. Estou aqui na estande da Warner e a gente vai ficar aqui numa fila por um bom tempo, mas por um motivo que vale a pena. A gente vai tirar uma foto de Aquaman e vamos ganhar uma mochila maravilhosa. Fui inocente por muito tempo. Para podermos colocar as outras coisas que vamos ganhar aqui hoje. Houve um tempo em que eu acreditei que seria possível, seria possível conseguir aquele prêmio, aquela mochila. Era tudo o que eu precisava. E você acredita, sabe? A vida te leva a acreditar que aquilo é possível. Que basta passar por aquele desafio que você vai conseguir. Mas aí, vem a decepção. Quando aquela moça te entrega aquele pôster. Felipe, me fala, onde você arrumou esse pôster? Você está feliz com ele? Não. Mostra o pôster, Felipe! O pôster é maravilhoso. Tem toda a Liga da Justiça aqui. Mas eu fiquei três horas na fila pra conseguir uma mochila. E ganhei o pôster. Não estou feliz. E você percebe que isso aqui, na verdade, é um reality show de tortura. Que você está sendo testado. Que todos estão te observando, peça de julgar. Você precisa ser forte. Foi o que eu disse pra mim mesmo. Você precisa ser forte. Você vai conseguir. Mas... É difícil. Eu não vou mentir. Mas eu não desisti. Eu segui em frente. Eu estava lá no dia seguinte outra vez. Disposto a conseguir alcançar aquele sonho. A conseguir aquela recompensa que eu tanto almejava. Felipe, e aí? Você conseguiu pegar a sacola? Gente, eu queria dizer que... Tudo na vida que você faz e você falha, vale a pena fazer de novo. Mostra a sacola pra gente. Uma hora vai, Felipe. Uma hora dá certo. Eu consegui. A natureza humana é capaz de grandes maravilhas. O Léo está feliz com isso. Você jamais vai saber que você é capaz. Bom, quem achou que a gente era todo de dormir na fila? Aqui estamos nós de novo. A gente está chegando meia noite e a fila já está grande. Essa é a cara da Natália, que estava querendo dormir no colchão dela. Nossa, que digital influencer! Que digital influencer, gente! Nossa! Estamos nos gravando ao mesmo tempo. Olá, gente! Tudo bem com vocês? Tudo jóia! Nós estamos aqui na fila da Comic Con Experience. Amanhã nós vamos entrar no painel primeiro com exclusividade pra vocês porque nós estamos aqui dormindo na fila. Até que você vai em frente. Vai em frente. Nunca desista. Estamos aqui mais uma vez na Premiere de sábado da Comic Con Experience. Ano passado a gente assistiu um bom ano e esse ano a gente está aqui. Viva a vida é uma festa. E é da vida. Mostre, Daniela. Mostre que você é capaz de dormir na fila pra conseguir o quê? Mostre que você é capaz de coisas inimagináveis. Você pode. Sim. Já tem? Sem terminar, umas boas horas que estou aqui. Sem dormir, assinada, fazendo a minha cara de dançada. E aí eu resolvi comprar um energético, porém... Menos, é claro, pagar R$19,50 por um energético. Isso, ninguém deve fazer nunca. É isso mesmo. Vai ser o poder de mim mesmo. Atenção somente agora. Se você fez uma tatuagem horrorosa na Comic Con e está tentando se livrar dela, ligue para 3493... Temos uma ideia... Gente, dá tchauzinho aí. Para trazer um grupo de pessoas remarcável. Eu achei que era do meu senhor. Está lá atrás de mim? Mas é o meu. Dá tchauzinho aí. Eu só tenho tchauzinho. Eu acho que não vai comigo, mas eu vou dar tchauzinho. Ótimo. Para ver se nós pudéssemos se tornar algo mais. Então quando eles precisavam de nós, nós pudéssemos lutar as batalhas. Juliana, é a primeira vez dela na Conte Com. Vamos salvá-la, Felipe. Precisamos salvá-la. Que nunca pudessem. Em tempo, você vai saber o que é para perder. Para sentir tão desesperado que você está certo, e para perder tudo o mesmo. Dread it. Run from it. O destino ainda arrives. Evacuate a cidade. Então nós, como guerreiros que somos, vamos a pé para casa. Então, você vai ter esse homem um shield. Fun não é algo que se considera quando se torne o universo. Mas isso... faz um sorriso na minha face. Que porra é essa, marreco? Toda TV interdimensional precisa abusar da violência juvenil? Quem quiser de mim Só quero ouvir você dizer sim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você tenta Saldade Amigo Amigo